Super Lupa! Sim! Super Lupa! É! Super Lupa! Uma aventura viverei E conhecerei Mais da sua criação Super Lupa Me mostrará Que Deus tem o controle O grande E o pequeno juntos Veremos com Super Lupa Conhecerei O grande universo E suas cores Com a ciência eu entenderei Sim! Uma aventura viverei E conhecerei Mais da sua criação Super Lupa Me mostrará Que Deus tem o controle Sim! Que Deus tem o controle Super Lupa! Deus e a ciência! Bom, é a data de hoje, amigos De que calendário, irmão? Hã? Como assim? De que calendário? Do único que temos! Corvo Pepe! O que você está falando? O que você está falando? Hã? 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 Temos muitos calendários Temos muitos calendários, Loro Segura Por exemplo, o dos antepassados do Corvo Pepe Isso mesmo? Isso mesmo? Os maias Que viviam aqui Exato! Povo maias! Mas você está dizendo que não sabe qual é a data de hoje? Mas você também não sabe a data de hoje! Por isso está até perguntando! Eu não sei qual é a data de hoje, mas o Corvo nem sabe em que ano estamos do Cacestro! Em que ano? Bom, não sei! Eu não acompanhei quantos dias se passaram desde que terminou o calendário Maia! Eu me perdi! O que é que eu faço? Ah, espera, espera! Me deu até um sono! Estou sempre com sono! Não, não! Sim, sim! Um pouquinho! Bem, você está dizendo que depois que acabou o calendário Maia, você não tem mais ideia da data? Aham! Exato! Eu só espero a volta de Jesus! Mas eu não sei que dia é! Bem, vamos ter que te ensinar o calendário gregoriano! É sério? Agora? Vamos, vamos, amigo! Me ensina! Eu quero aprender, aham! Sim! Vamos buscar os materiais! Ah, doutora hipotenusa! Que surpresa encontrá-la aqui tão cedo! De qual ano ou qual década você está falando, precisamente? Hã? Ah, em minhas constatações mais recentes, eu, hipotenusa, estou sempre no horário. Você, por outro lado, está sempre atrasado. Por isso, eu pergunto de qual ano, qual década você está falando. Vai que nós fomos transportados para o futuro e eu não percebi. Ah, engraçado. Engraçado é você! Que está aí, esse tempo todo, e nem sabe que dia é hoje. Como não? Mas como? Como que eu não sei? Hoje, evidentemente... É claro, doutora, hoje é... Hoje, hoje é o dia do seu aniversário! O dia do seu aniversário, não é? Eu só preciso me lembrar onde é que foi que eu escondi o seu presente. Doutor Fares! Hoje não é meu aniversário. Claro que não. É evidente. Hoje é o dia da amizade! Hoje é o dia da amizade, isso. É, realmente. Na Tailândia, hoje é o dia da amizade. Viu? Está vendo só? Eu sou um exímio memorizador de datas comemorativas mundo afora. Ou um baita enrolão. Você acha que eu não sei o ditado... Jogar um verde para colher maduro? É. Realmente, você não sabe que dia é hoje. Isso depende de como você está analisando este calendário e esses papéis. Ah, é como se houvessem muitas variações. Existem, sim. De qual ano ou década você está falando, precisamente? Oi, eu sou a Ivy, a inteligência artificial criada pelos cientistas. Nos nossos dias, utilizamos o calendário gregoriano de 365 dias, que tem 12 meses, de janeiro a dezembro. Ou alguns meses de 30 dias e outros de 31. Mas, fevereiro contém 28 dias. Antigamente, alguns meses do ano não existiam. E outros meses, tinham mais dias para completar a quantidade aproximada. O importante é que, em qualquer calendário que tenha sido usado por um país, uma civilização ou um planeta inteiro, sempre se respeitam as situações climáticas, para chegar na cifra aproximada dos 365 dias que usamos hoje. No princípio, Deus criou os céus e a terra, além dos animais, plantas e a humanidade. E estabeleceu também a semana, de sete dias, como fundamento de qualquer calendário mensal, desde o primeiro dia, o domingo, até o último dia, que é o sábado. Doutora, o que você está fazendo? Ora, você não me reconhece, não? Não. Eu sou o doutor Hélio. Eu sou o doutor Hélio Polônio do Nascimento. Como assim, doutor? Ai, amigo! Olá! Seja bem-vindo a esse laboratório superipapimpa da TV. Vocês chegam sempre no horário, né? Ai, seja bem-vindo. Eu sou a hipoten... Eu sou o doutor Hélio Polônio do Nascimento. E eu sou o doutor hipotenusa. Como assim, doutora? O que você está fazendo? É porque hoje eu que vou fazer o experimento. Então eu já estava assim, me aquecendo. Ah, e você já preparou até o experimento? E qual que é o experimento de hoje, doutora? Hoje nós vamos fazer um relógio solar. O quê? Aquela dica que eu te dei? Então explica para essa garotada. Eu quero ver. Vamos ver, hein? Nós vamos precisar de papel sulfite, tesoura sem ponta e um papel colorido. Só para ficar mais legal, né? E cola. Sim. É bem simples. Vamos lá, doutora. Vamos pegar o papel sulfite, dobrar pela metade, pegar o papel colorido, Uhum, muito bom. Dobrar. E fazer um corte assim, que vai ficar, quando você abrir, ele vai ficar um triângulo. Olha, perfeito. Aí você dobra as extremidades, fazendo um piquezinho no meio do triângulo. Uhum. Assim, vendo? Sim. Beleza. Aham. Agora, nós vamos colar. Sim. Segura para mim, doutora. Claro, claro. Vamos lá. Olha, pode fazer em casa com seus amiguinhos, vai ser muito legal. Ai, doutora, você está me surpreendendo. Parabéns. Eu aprendo todos os dias com você, doutora, e com todos os meus amigos também. Sim. Perfeito, doutora. Passando cola aqui, ó, só nessa basezinha. Isso. Agora, vamos colar. Segura para mim. Sim. Obrigada. Aqui está. Vamos lá. Aqui. Assim. Bem no meio da dobra. Sim. É isso, doutora. E está pronto. É muito simples, amigos. É muito simples. E aí, você vai lá fora, quando tiver sol, e aí, esse triângulo, ele vai fazer sombra e vai te mostrar o direcionamento do sol. Antigamente, não tinha relógio e outras coisas. E era assim que eles sabiam a hora do dia. Perfeito, doutora. Aprendeu mesmo. Passa em casa também. Olha só. E não se esqueça, hein? O que sabemos é quase nada. Por isso, precisamos aprender mais e mais. Conhecimento nunca é demais. Vamos levar para fora, doutora. Vamos ver o que o sol vai fazer com o nosso brinquedo. Parabéns, doutora. E olha, você está me surpreendendo, doutora. Você gostou? Parabéns, doutora. Fantástico. Super em papo. Você sabe que ano começamos a usar o atual calendário gregoriano, de janeiro a dezembro? A. Desde o ano 2000. B. Desde o final do século XVI. C. Desde que Jesus nasceu. A resposta correta é... A letra B. Desde o final do século XVI. Especificamente no ano 1582. Mas, isso foi só na Espanha, Portugal e Itália. Os demais países do mundo foram anotando esse calendário muitos anos depois. Com o tempo. E pela necessidade de ter todas as mesmas datas para comemorações e o promesse. E agora, José, a festa acabou. Oi, doutora. Eu não estou conseguindo me concentrar aqui, devido a tanta movimentação deste lado aí e aqui. Vem provocar. Digo mesmo. Ah, eu vou cego se seus poemas aí me desconcentram. Ah, eu tenho uma solução para os nossos problemas. Para o ímpar. Quem perder, fica uma hora fora do laboratório. O que acha? Não, eu digo par. Ah, ímpar. Par. Ímpar. Por. Por. E se eu pudesse te ajudar, você nitidamente precisa de um réu. E desde quando você entende de astronomia? Doutora. Doutora, eu viajo pelas galáxias do conhecimento. Eu divago pela imensidão do universo. Eu mergulho no brilho incontestável da breleza das estrelas. Só porque eu falei breleza, tá bom. Tá bom. Quer que eu repita tudo? Tá bom. Aqui é isso que você quer? Eu vou embora. Tudo bem? Eu não me importo. Tá bom, Boris. Tá bom. Se você quer ajudar, tudo bem. Mas então, anote tudo o que eu disser. O dia tem 24 horas, certo? Anote. Agora desenhe uma circunferência. Você sabe quantos graus tem uma circunferência? De miopia ou hipermetropia? Brincadeira. É 360 graus, isso eu sei. Por favor. Nós sabemos que a Terra dá uma volta inteira em torno do seu próprio eixo em 24 horas, certo? Certo. Agora me pergunto, caro Boris. Quantos graus a Terra gira em uma hora? Ah, essa é fácil. Vamos lá, então. É 360 está para... Não, não, calma. É... Uma hora, né? É 24 está para 360, assim como 1 está para... 15. 15 graus. Oh, muito bem. É isso mesmo. E é isso que eu estou constatando aqui. Quer ver? Olha lá. Interessante. Crianças, fiquem aí. Voltamos já já. Ai, Cléo, eu adoro calendários. Olha, com um calendário assim eu consigo marcar o meu aniversário, saber o aniversário dos amigos, as comemorações de feriados. Ai, é maravilhoso. Maravilhoso. Minha família, minha família resolveu nascer tudo no mesmo mês, tudo em junho. Ó, minha mãe, meu pai, meu irmão. Olha só que interessante, são todos assim, do mesmo período. E é legal o calendário em si, porque é uma chance de você, como se fosse renovar, todo mundo dia 1º de janeiro acha que tem uma nova chance para fazer tudo diferente, é bem legal. Ah, eu adoro. Ah, ainda bem que calendário é uma coisa única mesmo, né? Não, na verdade, esse calendário nosso é o gregoriano. Tem outros tipos de calendários pelo mundo, sabia? Como assim? Eu vou te levar para você conhecer um bem incrível. Já imaginou conhecer um calendário diferente, hein, doutor Hélio? Ah, é? Existe isso? Existe. Está preparado? Então vamos. 1, 2, 3 e... Uau! Uau! Sério mesmo, doutora Cléo? Estamos na China? China! Ai, eu vou falar uma coisa, sempre teve uma... Tem uma coisa que eu sempre quis fazer. O que, doutor? Assim, ó... É incrível isso! Já acabou? É, não, ficou legal. Não, não, que bom. Então vamos apreciar a vista, doutor Hélio. Estamos na China! E esse aqui, nesse momento, é o ano novo deles. Mas não estamos no ano novo. Eu sei, mas aqui eles se baseiam no calendário chinês, assim como no Vietnã, Mongólia e outros países. Mas se hoje é ano novo, quando termina o ano? Vixe, o ano deles dura uns 350 dias, mais ou menos. E aí, quando muda o ano, eles soltam aqueles fogos de artifícios para todos os lados. Ai, disso eu entendo! Ah, disso eu entendo, Roy! Inclusive, os fogos provavelmente foram inventados por um cozinheiro chinês que misturou sal, enxofre e carbono e... Superipapu! Então, cientistas acrescentaram a pólvora e... Superipapu! Ai, entendi. Mas, doutor, não vou falar uma coisa, você já testou essa experiência, essa experiência, esse experimento, assim, colocando essas coisas? Porque eu sempre vejo explodindo muita coisa nos seus experimentos, você sempre faz esse tipo de mistura? É, doutora Cléo, eu diria que desde criança, eu vou contar uma história para você. Acho que eu nunca contei isso para você, eu só conto para os meus melhores amigos. Mas eu sou melhor... Ah, você está me contando agora! Eu estou te contando agora! Quando eu era um little boy, uma criança pequena... Você está me contando muito com o doutor Boris, doutor Eli, eu trouxe até piadas, essas coisas, não está se fazendo muito bem, doutor. Eu sei se eu estou contando, eu vou contar para você. Tudo bem, conta, conta. Quando eu era um pequenininho, eu estava lá com as minhas... Faz tempo. Ai, doutora Cléo, vive, me leve, eu vou contar meus segredos para você! Você sabe o que é um ano bissexto no nosso calendário? A. Ano com um dia a mais B. Ano com um dia a menos C. Um ano com um mês a menos A alternativa correta é a letra A. Um ano com um dia a mais A cada quatro anos, esse dia a mais é somado no mês de fevereiro A razão é que os nossos dias no relógio duram 24 horas, mas tem uma pequena quantidade de tempo por dia que vai se somando e depois de quatro anos, essa quantidade de tempo vira exatamente um dia de 24 horas. É por isso que somamos esse dia extra no mês de fevereiro. Doutora Cléo da sua mão? Quem? Doutor Hélio. Mas eu tô aqui atrás. Sim, sim, sou eu. Sou eu. Não olhe, hein? Mas sabe, eu estava pensando naquilo que estavam... Pode sentar, doutor. Eu sei que isso. Eu estava pensando naquilo que estávamos falando? É incrível, não é? De pensar que as pessoas antigamente, elas só contavam os dias. Elas não tinham as divisões que temos hoje. Ah, devia ser uma bagunça completa. Não dava nem pra saber a idade direito. Ai, eu não conseguiria viver assim, não. Não, doutor, olha, não devemos nos esquecer que Deus sempre inundou o homem de sabedoria, né? E por mais que as coisas parecessem se não tão organizadas, o homem sempre esteve nas mãos de Deus, não é? Que bonito, doutor Hélio. Isso me fez lembrar um versículo que eu vou ler pra vocês. Segura aí, segura aí. Não, não, não. Não. Jeremias 11 29 e 11. Vamos lá. Aqui. Por que sou eu que conheço os planos que tenho pra vocês? Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então mesmo que a gente planeje e organize tudo exatamente perfeito, nunca vai ser autossuficiente. Sim. A gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar e ele vai nos ajudar a cuidar das nossas vidas e dos nossos dias também, né? É, mas um pouco de organização não faria mal a ninguém, né? Tendo em vista que eu acho que vocês esqueceram que dia é hoje. Doutora, quem disse que esquecemos? Por que você acha que você está com essa venda? Ué, não é um teste? Não. Calma, preparado? Hã? Calma, calma. É. Não era o teste? Isso, agora fica aqui, ó. É de uma simulação? Um, dois, três e... Surpresa! Vem, 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 vem. Parabéns a você! Calma, doutora. Parabéns, doutora. Parabéns, doutora. Ó, o bolo, doutora. Parabéns a você! Nessa nada! Calma, calma, calma. Calma, calma. Respira. Isso, não vai comer de novo, hein? Calma. Vai lá. Parabéns a você! Nessa nada, doutora. Calma, doutora. Vamos esperar a gente terminar de cantar parabéns, vai. Vamos continuar e voltar de novo, né? É, vamos lá. Querida, muita felicidade, muitos anos de esse ano! Ebra, quando não usa nada! Tudo! Como é que é? É! É fique! É fique! É fique! É fique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tiro! Rá! 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 Vamos ver como é? Aí eu começo pronto, por essa aqui ou por essa aqui? É com papel! Muito obrigada, amigo! Você merece! Merece mesmo, tá muito bom! Cuidado! Agora a gente tem que cortar o bolo. De quem será que vai ser o primeiro pedaço? Mas, doutora, você entende? Tá muito engraçado, acho que... Já me convenceram que os calendários só servem para semear e colher as frutas. Tanto faz a data do meu aniversário. Vamos, então, semear, que é melhor. São os humanos que semeiam, Corvo Pepe. Para nós, o Criador deu a tarefa de espalhar as sementes por todo o planeta. Você! Ih, Tocancestro! Espalha as sementes! Eu tenho a minha própria plantação de melões e melancias graças ao calendário! Ei, você não disse que papagaios comem aveia, alpiste, paíncio, é, girassol... Isso, isso, nós comemos durante o ano todo. Mas nessa data, eu, Loro Segura, como melancias. É, a melancia tem um segredo. É, me ajude, Corvo Pepe, por fim! Não sei. Tá, vamos, vamos. Bem no meu aniversário, hoje, dia 29 de fevereiro. Ai, Corvo Pepe é abusado! Ah! Mas, mas, mas ainda não é, não é a data para colher melancias e melões. Estamos no México, hoje, e as datas que, que os doutores falaram, servem para outros lugares. Mas não importa, não importa, vamos, é comida grátis, de qualquer jeito. Hum, hum, hum,